Então, pessoal, eu vou mergulhar a minha mão nesse pó aqui e vou colocar a minha mão dentro da água e olha só, a minha mão sai completamente seco, eu ponho aqui em cima, você vai ver que está seca a minha mão Dá até para poder pegar a água, ó, ó, seca O que é isso, pessoal? Isso aqui é o melhor impermeabilizante que a gente tem no mercado hoje para construção Isso aqui é o Rebotec É muito eficiente, não há nada comparado hoje no mercado da construção